Vem comigo, eu vou te contar todos os detalhes dessas histórias e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado! Pois muito que bem, olha só. Ontem, ainda na edição, o Tadeu abriu a votação para saber se as pessoas queriam dar ou não mais cards para Fred, Nicássio e Marília. E é claro que eles ganharam mais cards, né? Eu já tinha contado que isso ia acontecer, porque Boninho tá de olho no que a internet quer. Pois muito que bem. A Bruna também chorou quando chegou na festa, a festa tava linda. Disse que a música Blank Space, da Taylor Swift, ela era a música dela e tals. E aí teve a Amanda falando que gosta muito do sapato e eles tiveram uma conversa. O sapato, inclusive, reclamou do quarto deserto pro Gustavo também. E deu a entender que pretende ir pro fundo do mar pra dormir. Aí o sapato falou, eu vou pra lá. A galera, quando vai dormir, fica resenhando antes? E o Gustavo, não, eles deitam e dormem. Todo mundo fala, vamos dormir? Vamos dormir. Acabou, vai dormir. E aí o sapato falou, pois é, que a galera do meu quarto fica muito na pira, não gosta de dormir muito não. Aí depois, né, a Amanda e o sapato estavam conversando. E a Amanda disse que ela não é uma pessoa que vai puxar briga com quem ela não conhece. Que a briga que as pessoas tiveram é deles e não dela. Tipo a briga do Bruno e da Marília ou a das meninas e que ela não vai puxar essas brigas que não são delas. E aí o sapato ainda falou que depois do episódio do fio dental e que se você perdeu tem tudo explicado aqui no canal, confere aqui nos cards. Ele disse que deu coração partido pra todo mundo, menos pra Aline. Aí a Amanda falou, você não pode dar coração partido pra mim. A gente tem que confiar um no outro cara. Não sei, mas acho que nessa semana eu e você somos as pessoas que mais precisam se posicionar. E aí o sapato disse que ele vai se posicionar, que agora ele tá jogando em grupo e que eles são as últimas opções da galera. E aí a Amanda falou, não sei se eu sou. Você eu acho que não, mas eu devo ser uma das primeiras. Nisso o sapato fala pra ela que pode mudar de quarto pra dormir melhor. A Amanda pergunta se ela também deve ir com ele. E daí o sapato disse, acho que eu vou pro outro quarto, não de grupo, mas... Pra dormir. Aí a Amanda ainda questionou, será que era uma oportunidade dela interagir com quem ela não interagiu ainda? Tipo, o cowboy, a Kay, são pessoas que ela não conversou e que ela não tem nenhuma opinião formada sobre isso. Bom, no quarto secreto, o Nicásio disse que tava evitando falar do caso do Gabriel e da Bruna. E a Marília disse que se voltar, vai ter um embate com ele, mas não vai falar sobre essa situação. O que eu tenho com o Gabriel não tem nada a ver com isso daí. E o Nicásio, tanto que o bafafá foi de antes. E o Fred Nicásio ainda percebeu que a Lari tava impedindo o Gabriel de se aproximar da Bruna. Aí o Nicásio falou, olha lá, a Lari chegou. Ela chegou e já tirou ela pra dançar. Ela tá certíssima. Tá igualzinho um cão de guarda, minha filha. Gabriel chegou pra falar com ela, a Bruna, e a Lari já chegou puxando e dançando. E isso é verdade, tá? A Larissa ficou cuidando da Bruna com esse lance do Gabriel a festa inteira. O Gabriel chegava pra oferecer uma bebida e ela tirava ela de perto pra dançar e esse tipo de coisa. E aí nisso, o Fred e a Marília ainda acham que a Larissa combinou de afastar a Bruna do Gabriel e a própria Bruna concordou, né? Nisso o Nicásio também tentou entender qual seria o objetivo do Gabriel em se aproximar da Bruna. E ele tá tentando se aproximar dela, mas até agora eu não sei que objetivo é esse. E a Marília é jogo. Gabriel, mas qual o objetivo dentro do jogo? Porque não é só pra ficar com ela e a Marília, pra não quebrar o grupo. Aí o Nicásio, será que é aquilo de se aproximar dela a ponto de não ter como dar o anjo pra ele? Nisso, o Fred e a Marília ativaram um card e ouviram uma conversa onde o Ricardo começou a rasgar elogios pro cowboy. E aí o Nicásio falou, ele falou a mesma coisa de mim. E aí, minha gente, a situação do Ricardo vai de mal a pior. Por quê? Porque ao longo da festa ele fez isso com várias pessoas. E aí quem tava assistindo percebeu e eu já vou te contar, tá? Bom, se de um lado a Larissa tentava afastar a Bruna do Gabriel, de outro a Paula incentivou a Bruna a se aproximar do Gabriel de novo. Aí a Paula falou pra ela, desculpa, acho podre duas pessoas que se gostam ficarem longe uma da outra. Vai tomar no Uki, acho paia. E a Bruna não faz isso não. E ela, eu vou parar só porque você pediu. Eu acho podre duas pessoas ficarem longe uma da outra que se gostam. Ele fica te olhando, tu fica procurando ele pra ficar perto dele. Eu amo o meu ex, por isso não fiquei com ninguém dessa casa. Nesse momento não poderia ficar com ele, mas amo ele. Minha gente. Aí a Bruna falou, mas não é o meu caso com o Gabriel. E a Paula, tá bom, mas você se gosta. Babado, né? Bom, antes da festa, a Bruna falou bastante com o pessoal do deserto sobre a questão do Gustavo, de vetar ele ou não da prova do líder que vai acontecer hoje. O pessoal disse que seria bom ela não vetar e ela falou que fica na dúvida se é o alvo dele ou não. E que daí, então, ela queria conversar com ele pra saber sobre isso. E aí a Bruna comunicou ao Gustavo que pretende falar com ele pra saber se ela e a Larissa são alvos dele pra tomar essa decisão, tá? Bom, daí a Bruna foi questionada se... Como é que ela tava? Se ela tava bem. E aí ela desabafou sobre o Gabriel e disse que vai continuar sendo amiga dele. Ela disse assim, ó... Vocês nunca vão me ver derrotada e tá tudo bem, de verdade. Vou te falar a verdade. A gente não sabe o que aconteceu lá fora e não temos dimensão. Eu e o Gabriel vamos ser amigos pra sempre. Não vamos machucar ninguém. Tadeu não usou a palavra... Olha, vou seguir meu coração. Minha percepção que eu acredito nele é isso, tá? Não tava dando certo e acabou. Bom, se de um lado a Bruna tava desesperada pelo Gabriel... O Gabriel tava desesperado, mas era por outro motivo, tá? Ele colou no César e no Christian e fez vários pedidos em uma conversa que rendeu muito. Isso porque ele implorou pra não ser indicado ao paredão pelo César e pelo Christian... Porque ele quer uma oportunidade pra mostrar que melhorou. Aí o Gabriel disse assim, ó... Eu acho de coração que eu não tô muito nas conversas dos caras. E por razão eu entendo. Ninguém vai me dar o anjo, nem imunidade, nem Guimê, nem Paulinha, nem ninguém. A prova do anjo pra mim é essencial. Eu só tô te pedindo o seguinte... Não me botem no paredão por conta do bate-volta, porque eu confio em mim. Me dá mais uma oportunidade pra mostrar que posso ser uma pessoa melhor. E eu sou uma pessoa que mexo no jogo, vocês sabem. Mano, se eu ganho líder, eu bagunço esse jogo todinho. Se eu ganhar o líder amanhã, eu vou virar essa casa de ponta cabeça. Ninguém vai entender nada. Porque eu vou botar neguinho do teu grupo no meu VIP e gente do meu grupo na xepa. Sabe por quê? Os caras virou contra mim. Eles não precisam falar. Eu sinto. E aí, minha gente, o Gabriel... Ele abriu o jogo, falou do Fred e detonou. Foi um babado. Olha o sal. Aí o César disse assim, ó... Eu tenho medo de ir pro paredão. E o Gabriel... Se eu e você for pro paredão, você leva. E o César... Mas eu não quero ir. Mas se eu for contigo, tem a possibilidade de eu me dar bem. Ou não. Aí o Gabriel... Mas você só me indica pro paredão sem bater volta se você for o líder. Aí você não tá no paredão. Aí o Gabriel disse assim, ó... Eu nem tô mais 100% naquele grupo. Tô mais sozinho do que nunca. E você não é meu alvo. E nem o Black. Isso ele falou bem pro Christian, tá? O Fred chegou pra mim hoje e falou... Você tá queimado lá fora. Não posso falar com você. E se precisar, eu vou te botar pro paredão. Ele falando dos desimpedidos. Daí o Christian falou pro Gabriel... Isso que eu falei, que essa marra... Essa marra não vai colar comigo, não. Aí o Gabriel disse que ele pode ser grosso, arrogante, frio... Calculista, como as pessoas falam... Mas que ele não mente. E que ele, Christian, não é a opção de voto dele. Porque tem três pessoas antes. Aí o Christian falou... Pois é, vamos se unir pra botar as plantas antes. E o César também falou... Tem planta no meu grupo e tem planta no seu grupo. Se as plantas forem, tudo certo. Aí o Gabriel e o Christian falaram ainda... Que o Fred e a Larissa estão manipulando os dois grupos. Só que o Fred, Nicássio e a Marília... Tavam ouvindo tudo. Socorro! Pois é. Aí o Gabriel ainda falou assim, ó... Sabe quem tá manipulando todo mundo num grupo e no outro? É o Fred. E o Christian, eu sei. E ele tá fazendo a cabeça da Larissa. E tá fazendo a cabeça da casa pra votar em mim. E o Gabriel, ele quer você fora. Porque ele sabe que vai votar em você. E o Christian, é. E eu? E eu vou votar nele. Nisso, o cowboy entra nessa rodinha do Gabriel. E o Gabriel também propôs pra ele votar nas plantas. E aí ele disse assim, ó... Olha, eu não tô te implorando nada não, tá? Eu tô só te dando um toque. Só que depois, o Gabriel disse pro Christian que ele tem que tomar cuidado com o Gustavo. Aí o Gabriel, o cowboy é um cara que eu gosto mais. E o Christian, ele tá comigo. Aí o Gabriel, mas toma cuidado, viu? Gente... Nessa conversa, o Gabriel ainda falou que os aliados dele atualmente é a Paula e o Guimê. Que o resto ele vai pensar. E que se ele for pro VIP e for seis pessoas, ele vai trazer três lá do fundo do mar. E ele ainda chamou o Fred de novo de manipulador. Dizendo que ele tava manipulando todo mundo, fazendo a cabeça da Larissa. Aquela coisa toda. Aí o Gabriel explicou. Sabe por quê? Porque ele quer ver você fora. No caso, o Cris, né? Por mais que eu goste dele e seja uma pessoa do bem, o jogo dele é diferente do meu. O jogo dele é, ai Cris, ai Black. E depois sobe lá no líder. Nisso, o Fred Nicasio e a Marília falaram que eles precisam dar um toque no Fred qual deles que voltar. Porque eles viram tudo. Aí a Marília disse assim, ó. Ou seja, o Gabriel tá colocando o Fred como manipulador. Esse povo é falso. Aí o Fred Nicasio, o doutor, diz que eles não são falsos. E sim jogadores. E que eles colocam, na verdade, a razão em cima da emoção. Daí, teve gente que não gostou. Por quê? Porque a Sara e a Domitila viram o César Black nesse papo com o Gabriel. Só que elas também não sabem que eles estavam, era falando delas. Na conversa sobre indicar as plantas da casa, o César disse que não aguenta mais a Domitila porque ela é insuportável e muito palestrinha. E aí o César ainda falou que o grupo que ele tá não é realmente o grupo que ele quer participar. E se eu te contar que o Nicasio e a Marília ouviram isso também? Ah, pois então a história só melhora. Bom, na festa, a Paula tava por ali naquelas conversas de vez em quando e ela reforçou que não vai dar o anjo pro Gabriel, tá? Lembra que a Sara e a Domitila ficaram incomodadas de ver essa conversa do César com os meninos? Então, entre elas, elas conversaram, né? Aí a Sara falou assim, ó. O que você acha do Black e do Cris com um coladinho na galera lá? A Kay falou, eu não sei se eles tão falando de jogo. O Mosca falou que tem coisa pra contar, mas amiga, eles falaram que tão com a gente. Aí a Domitila, palavra todo mundo dá. E a Sara, o Cris e o Black, decepção. Fáceis demais. Eles tão lambendo o Gabriel. Aí a Domitila disse assim, ó. Fã clube, fica feio pra ele e pro povo que tá vendo. Aí a Sara falou, só não vamos peitar o Black na ausência de alguém. E a Kay, não, 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 amanhã a gente conversa. Ele deu a palavra pra gente e se amanhã ele deu uma palavra errada, a gente fica com o pé atrás. E a Marvila, palavra é palavra. E a Kay disse, já dizia o Nicásio, palavra é palavra e não é torta. Daí, no quarto secreto, o Nicásio e a Maria estavam chocados com essas revelações do César pro Gabriel. E aí o Nicásio pistolou. Poxa, Black, você falou que tinha se encontrado no nosso grupo e agora acabou de falar que não é o grupo que queria? Ele falou pra gente que a gente era o grupo que ele queria, tá? Ou eu tô doido? Eles ficaram também chocados com esse lance da Domitila, né? Porque na conversa o César deixa claro que não aguenta mais o mimimi dela. E aí a Marília e o Fred não gostaram desse jeito que ele falou. E aí a Marília disse assim, ó. Achei o jeito que o César falou da Domitila muito violento. E o Nicásio, violento e sem consideração. Olha, não me desse aquela mulher. E a Marília chamou de biscoiteira, foi sem consideração. Esse povo tá tudo achando que eu sou fraca. Se eu voltar, eu vou botar fogo no rabo bem direitinho. Quero ouvir mais pra voltar com sangue no olho. E aí o Nicásio detonou o Black. Ninguém dali faria o que o Cris e o Black fizeram. Por isso é uma decepção. Ele só tá fechado com a gente por sobrevivência. E na hora que der, ele vaza. A não ser que ele esteja jogando isca pro Gabriel, né? Porque ele contou meia história e o Cris ouviu e ficou quieto. Eu quero acreditar que essa pode ser a possibilidade. Pois bem, lembra da Larissa separando a Bruna do Gabriel? Então, a Bruna reclamou com a Paula da Larissa, sempre afastar ela. E aí a Bruna falou, a Larissa vem e me puxa, fica falando. Não é pra você se aproximar, não é pra falar. E a Paula não é assim. E a Bruna não é assim. Já acabou o relacionamento aqui dentro e é isso. Só que o Gabriel, ele virou mais assunto. Dessa vez, a Domitila tava falando sobre ele no quarto. E aí ele disse assim, ó. Ele não tá bebendo. Finge que tá bebendo, mas não tá. Pra amanhã tá bem. Nem sapato bebeu, nem cowboy bebeu, nem ele. Aí o mosca tá certo. Quem tá com água batendo na bunda tem que fazer isso. Ele já falou pra mim que se não ganhar a prova ele sai. Aí a Kay falou, nunca vi uma pessoa mais articulada que sabe falar. E o mosca, é. Errado não tá. Tá certíssimo. Bom, já na cozinha tava o Guimê e a Bruna. E eles trocaram declarações de amor. Sobre o jogo, o Guimê e o Gabriel conversaram depois. Porque daí eles foram super cedo pro quarto deserto, tá? E aí eles estavam por lá e começaram a pensar na estratégia pra eliminar as plantas da casa. E aí o Gabriel disse, ali no quarto, com o Guimê. Se eu ganhar o líder amanhã, eu vou colocar a Domitila. A casa vai por outra pessoa e eu posso ter outra opção. Sei lá. Vou tá na Márvila. E o Guimê. Na Kay, por exemplo. Ela sozinha, você bagunça não só o jogo dela, mas do cowboy também. Mas o meu foco é a Domitila. Aí o Gabriel disse assim, ó. É o que o Black falou. A gente tem que tirar essas meninas plantas. E a gente quer um jogo da hora. E o público quer ver isso. Já me sinto em duas pessoas que não votaram em mim como líder. E espero que ninguém do nosso grupo faça isso. Só que o seu Gabriel Fopi, Fopi, tá morrendo de medo do Fred de Desimpedidos, tá? Pois é. E ele criticou o Fred pro Guimê. Ele disse, e ainda o seguinte, aqui do grupo, você sabe quem é o meu último, né? Eu não preciso falar. E o Guimê, o alface? E o Gabriel, o Fred, já deu pra dar umas pesquisadas assim. E aí o Guimê, ele joga bem solo. E o Gabriel, ele quer tá lá e quer tá aqui. Aí o Guimê, olha, comigo é diferente. Ele quer jogar comigo, entendeu? Tem que ver até onde ele joga comigo e com o povo de lá. Aí o Gabriel disse, uma hora essa parada vai pegar ele. Só que daí, o pessoal do fundo do mar tava lá no quarto. A Kay, o Gustavo e o Christian. Depois chega a domití-la. E aí eles falaram que o Gabriel tá tentando queimar o Fred. A Kay, muito esperta, catou essa e falou pro pessoal. É muito isso, pelo amor de Deus. É o Fred que tá ferrando vocês não, não sou eu. E aí o Christian contou pra Kay e pro cowboy que o outro grupo tá articulando de ir nele ou na Kay. E contou também que o Gabriel disse que o Fred tá jogando o sujo e que ia indicar ele pro paredão. A Kay disse que o Fred não sai e não acha nem... E não acredita nada do que o Gabriel fala. E aí o Christian começou a passar pro cowboy as informações que o Gabriel deu pra ele nessa conversa sobre o deserto. Aí o Gustavo falou, olha, nosso grupo tá fraco. Aí o Christian falou que eles são minoria em voto. Só que o pessoal de lá tá fazendo a cabeça pra ir neles. No caso, nele, Cris e na Kay também. E nos dois. É nisso que a Kay entra no quarto, encontra os dois conversando, né? E ainda faz uma brincadeira. Ela chegou assim, ó. O que tá acontecendo nesse quarto? Aí o Christian, ah, já tô de cueca já. Tô só no aguardo dele. E a Kay, posso me retirar se vocês quiserem um momento a sós. Bom, nisso, o Gustavo conta que a Paula foi falar pra ele que ele, Gustavo, não é a opção de voto deles, mas que ela não falou sobre a Kay. E aí, Kay, eu sabia que eu era, hein? Aí o Christian, as opções fortes daqui são eu, Domitila e Kay. Não sei se nessa ordem. Aí a Kay, por isso tão puxando o saco dele? E não sabem nem disfarçar. Infelizmente, agora é individual e não tem o que fazer, tá? Se você ganhar o anjo, ok. E deixa a galera vir em mim. Porque se eu pegar o líder, eu vou botar um por um. Agora, ficar de papinho na festa com esse povo, eu não vou mesmo. Aí o Gustavo disse assim, ó. O Gabriel veio falar comigo e eu saí fora. Aí a Kay, e por que comigo ele não veio falar, né? Porque sabe que eu voto nele e eu vou votar nele. Ele tá aí, é cagado. E o Gustavo Singer tá com medo de ir pro paredão. Aí o Christian, eu falei pra ele que eu não ponho ele como primeira opção de líder, mas ele vai de contra-golpe. Nisso, o Christian revelou que vai colocar o Fred no paredão, só que a Kay acha que ele não sai, acha que ele é forte aqui fora. E aí o Christian se questiona. Será que o povo não tá vendo o jogo dele? Ele tá jogando sujo comigo? É ele que tá fazendo a cabeça da galera? O Gustavo concordou. E aí o Christian contou o que o Gabriel falou. Que o Gabriel disse assim, ó. Eu tô sem grupo pelo que aconteceu. E o grupo tá botando a culpa em mim das tretas. Aí a Kay, quem falou isso? Esse aí fala mais que papagaio, Fih. Pode até tá inventando. Eu não acredito. Ele tá aí com medo porque o dele tá na reta. Nisso ela chamou o Gabriel de sem vergonha. Disse que não confia nele. O Gustavo disse que ele é mala e que também não acredita nele. E aí o Christian falou. A hora que cair no paredão, ele sai. Aí a Kay, por isso que a gente tem que pôr. Pra eliminar as pessoas. Babado, né? Bom, a Kay ainda disse que vai bater de frente com os adversários dela. O Christian ainda chega a falar que ela não é o foco agora. E a Kay questionou. Mas como é que tu sabe? E eles falaram agora pra mim. E aí a Kay, eles falaram isso e são amigos do Fred? Gente, é muito sem noção, tá? Ele é muito sem caráter esse cara. Aí a Domitila chega no quarto. E aí a Domitila revelou que tava sentindo o cheiro de falsidade. E perguntou pro Christian o que que ele tava conversando com o Gabriel e com o César. Lembra que ela e a Sarah não gostaram? Então, ela foi perguntar. Aí a Domitila disse assim, ó. Eu tava um pouco curiosa sobre o que tava acontecendo ali. Você não me disse o que que foi essa conversa. Aí o Christian, a gente tava falando sobre o Fred. Só sobre o Fred. Aí a Domitila, eu fico muito feliz que você sempre volta aqui pra trocar com a gente. Por isso, aqui difere a falsidade. Só que o Christian mentiu, né? Porque eles falaram da Domitila. E o César, inclusive, falou mal dela. Aí a Key jogou na roda que ninguém vai dar o anjo pro Gabriel, que isso é fato. Mas quem pegar o líder tem que pôr ele. E que se for pela casa tem chance de voltar pelo bate e volta. E que ele vai ficar nisso até quando, né? Porque eles têm certeza que se o Gabriel for pro paredão, ele sai. Aí a Domitila disse assim, ó. Quem for pro paredão com o Gabriel tem mais chances do que qualquer outra pessoa. Se você for, é pra você. Se eu for, é 10 mil vezes melhor do que com qualquer um de lá. Só que daí, no mundinho da Domitila, ela disse que o sapato queria mudar de quarto porque, como ele é lutador, ele não pode se envolver com questões abusivas. Só que não era por isso, né? Era por outro motivo. A Paula também lá, pelas tantas, chorou com o Gabriel. Diz que ele era o melhor amigo dela, tal, que confia nele e tudo mais. E a gente tem romance? Tem também. Por quê? Só que teve polêmica no início, tá? Porque o César Black e o Christian, não bastava eles terem sido falsos a noite inteira e tal, eles tiveram que o quê? Que você ia ter fala polêmica, tá? Eles se recusaram a ficar com a Tina. Por quê? O problema é o teor da conversa. A Kay disse assim, ó. Tem uma pessoa carente que tá querendo dar uns beijos. Quem quer? Aí o César é a Paula, é. E a Kay não é a Paula. Quem aí quiser, eu falo o que quer. Daí o Christian falou assim, ó. Quem? E a Kay, a Tina. E ele, ah não, tá maluco? E o César, tá doido, é? Eu tô de boa. Babado. Bom, já o Mosca depois revelou que tava afim da Larissa, mas que ele tava muito devagar pra flertar com ela. E a Bruna falou que supernamoraria e casaria com a Lari. Bom, daí teve também o lance do Ricardo e da Sara. Por quê? Porque eles se encontraram aqui fora. Uhum. A Sara disse pra ele assim, ó. Aqui não vou beijar você, não. Lá fora eu beijo pra carai. E ele, eu te lambo toda. E ela, eu sei, porque tu já deu em cima de mim lá fora. E aí, o que acontece? O Ricardo e a Sara, eles participaram da mesma seletiva com o Gabriel. e comentaram sobre essa proximidade aqui fora. Aí, o Ricardo falou, aquela menina foi arrogante, me chamando de mentiroso, cara de pastel, gritando, querendo chamar atenção. Eu ganhei a sobrevivência, se você lembrar. Eu já sentia que era eu, você e o Gabriel. Falei pra todo mundo. E a Sara, lembra que eu falei que a gente ia se encontrar? E ele lembra? Eu falei pra você me dar Instagram, o teu Instagram. Eu não tô aqui por acaso, tá escrito no meu destino. Já sofri muito nessa vida. Humilhação, passei fome real, e eu sabia que ia ter uma virada. Chegou a hora. E aí, o Alfácio falou que afinal é ele, a Sara e a Paula. Só que ele fala isso pra todo mundo, né? Tanto que antes o Ricardo disse, né? Pra várias pessoas isso. Bom, mas daí a Paula, teve ela e o Mosca também, tá? Uhum, teve um clima de romance ali. Por quê? Porque o Mosca disse que tinha, sabia que tinha muita gente, né? Querendo beijar ela, porque ela era linda, maravilhosa, gente boa. Que ele não quer beijar ela só se ela quiser. E que só pra saber se ele tá maluco ou não. E ela, não, você não tá maluco não. E ele, então, fechou. Mas no final das contas, não teve beijo nenhum, tá? A Bruna, inclusive, minha, a gente tava perguntando, era do Gabriel. Perguntou pra Paula e o Gabriel, hein? Ele foi dormir e traz ele. E no quarto, o Gabriel disse assim, ó, saudade da Bruna, mano. Pois é. Aí, a Bruna, inclusive, chegou a desabafar com o Gabriel Pantanal sobre como se apaixonou rápido no programa. Ela disse que tava muito apaixonada, que se apaixonou, que tá sendo horrível, que ela não entendeu que não tava positivo, que as coisas eram muito intensas e tal. Pois bem, corta que já era 5 horas da manhã. E aí, o que a gente vai fazer? Dormir? Não. O Boninho mandou mais bebida, 5 horas da manhã. Tocou ferrugem, Fred Desimpedidos começou a chorar. E aí, o pessoal já começou só se recolher pra dormir. Depois, já de banho tomado, a Paula falou pro Mosca, você fica sexy falando de jogo. Só que antes, a Marvel chegou a aconselhar a Paula que se ela quisesse beijar o Mosca, podia beijar. Porque se só beija, ele não vai misturar com o jogo. Bom, a Larissa e o Fred resistiram aos avisos da produção pra entrar na casa. E a propósito, não veio aí, tá? Não veio. Não, não veio. A Marvel chamou o Fred até pra dar o papo reto sobre a Larissa. E ela disse assim pro Fred, a Marvel, né? Você quer beijar a Larissa? Eu acho que ela também quer. Se você tiver mais um pouquinho de atitude de falar bora, talvez ela fale bora. E aí, o Fred Desimpedidos riu e disse, mas aqui é outras fitas, mano. Eles chegaram a falar assim, tomar banho junto ou não. Mas essa foto dela, olhando ele pelo espelho, rendeu pela internet. Bom, já era sete horas da manhã, o Gabriel tava dizendo pra Marvel ter mais confiança que de disposição física, ela e a Kay são as melhores do quarto, que a Kay tem o melhor psicológico de todo mundo lá dentro. E disse, inclusive, que se tem tanta confiança que pode vencer a prova do líder, ela pode vencer, né? A Marvel foi aconselhada pelo Mosca que ela tem chance que ela pode vencer. Só que antes disso, na festa, a Marvel chegou a chorar, né? Quando ela viu o sol nascer, acabou lembrando da casa dela, que fica a poucos quilômetros ali de onde é o BBB e tal. E aí, no quarto, ela revelou, né, sobre esse choro, desabafou com o pessoal e tal, mas disse que tava pronta pra seguir em frente, que foi só naquele momento. o pessoal se ajeitou e foi dormir. Bom, foi uma festa agitada. Babado, né? Bom, essas histórias prometem render muito. É claro que eu vou estar de olho e vou te contar tudo isso e muito mais sempre. Aqui no Já Contei, então se inscreva e ative as notificações pra não perder nenhum lance. Antes de sair, já deixa o seu like porque ele é super importante. E eu te espero daqui a pouquinho, meio-dia, com mais um vídeo. Até mais. Tchau, tchau.